Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Em 2017, o Brasil bateu recorde na emissão de títulos definitivos de terra com 26 mil novos registros. A informação foi divulgada nesta tarde pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. A emissão de títulos definitivos de domínio em 2017 foi 10 vezes maior do que a média anual histórica entre 2003 e 2016. 10 vezes superior à média anual histórica. A emissão de títulos definitivos de domínio em 2017 foi 3,8 vezes maior do que a maior marca anual antes alcançada. A maior marca que os governos anteriores tinham conseguido neste programa. 3,8 vezes. Quer dizer, no que foi melhor antes, nós fomos 4 vezes mais neste ano. 3,8, 4 vezes mais. Apenas em 2017 foram emitidos mais títulos definitivos de domínio do que nos últimos 10 anos somados. Soma 10 anos antes de 2017, 2006 a 2016, ou então 2007 a 2016, e teremos mais títulos conferidos agora no ano de 2017. A emissão de títulos provisórios em 2017 foi 5,3 vezes maior do que a média anual histórica de 2003 a 2016. A emissão de títulos provisórios em 2017 superou o dobro da maior marca anual anterior, que foi no ano de 2010. Então, superou o dobro, foi mais do que duas vezes maior do que a marca que vem logo depois, que é 2010. O ministro Eliseu Padilha disse também que houve avanços na concessão de crédito para a instalação do agricultor familiar na Nova Terra. Foram 97 milhões de reais em 2017. Em infraestrutura, foram investidos 237 milhões de reais em projetos de assentamento. No ano passado, cerca de 4 milhões de famílias conseguiram a declaração de aptidão ao PRONAF, documento de identidade necessário para que o agricultor familiar tenha acesso aos benefícios do programa. Em janeiro, a balança comercial teve superávit. Isso significa que, no período, as exportações brasileiras superaram as importações. Foi o melhor resultado para os meses de janeiro desde 2006. O Brasil vendeu mais do que comprou no mês de janeiro. As exportações renderam para o país 16 bilhões de dólares. Já as importações, motivadas pela recuperação econômica, também cresceram e chegaram a 14 bilhões. Com o resultado, no último mês, o país registrou um superávit de mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. É um superávit expressivo, é o maior desde 2006 e o segundo maior da série histórica. O resultado do mês de janeiro mantém a tendência positiva do ano passado. Tivemos um saldo recorde o ano passado, 67 bilhões de dólares. Esperamos um saldo menor esse ano, mas ainda expressivo, na casa dos 50 bilhões de dólares. E uma informação divulgada nesta tarde mostra que, em 2017, a Secretaria de Previdência, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal conseguiram evitar um prejuízo de 184 milhões e 500 mil reais aos cofres públicos. Por meio de uma força-tarefa, foi possível evitar o pagamento para supostos beneficiários. Com esse resultado, de 2017, o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, destacou que investir no combate às fraudes é investir num futuro sustentável para a Previdência. Somente nas operações foram cumpridos 656 mandados judiciais, sendo 96 mandados de prisão e 240 de condução coercitiva, além de 320 de busca e apreensão. Já as ações de flagrantes resultaram em 45 prisões. O assunto agora é educação. O número de matrículas em creches e no ensino médio integral cresceu em todo o país. É o que mostra o censo escolar divulgado pelo Ministério da Educação. Esta creche em Brasília acolhe crianças de até 5 anos. Aqui, elas brincam e conhecem as primeiras letras. Um momento importante para o desenvolvimento e a aprendizagem. A creche tem muita importância para a educação porque ela passa não só do cuidar, para o educar também. Então, essas crianças aqui dentro já são desenvolvidas pedagogicamente a partir do momento que elas entram. E para atender cada vez mais crianças nesta faixa etária e dar aos pais mais condições de saírem para o trabalho, o Ministério da Educação vem investindo no aumento de creches. Dados do censo escolar, feito pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostram que houve um aumento de quase 20% nesse tipo de escola entre 2013 e 2017. A quantidade de alunos matriculados em creches também aumentou 94,5% nesse período. Outro dado divulgado pelo censo mostra que, no país, são 184 mil escolas de educação básica. Mais de 60% delas estão sob responsabilidade dos municípios e a maioria oferta um ensino fundamental. O estudo revela também que houve um aumento de mais de 20% no número de jovens no ensino médio em tempo integral nas escolas públicas. Para a ministra substituta de educação, com a reforma do ensino médio, anunciada no ano passado, esse tipo de ensino deve ficar mais atrativo. A expectativa é que, com essa flexibilização, os alunos tenham mais interesse, novas oportunidades de formação, novos itinerários formativos que vão tornar o ensino médio mais atraente, os alunos vão aprender com mais vontade, vão ter novos interesses, vão poder seguir um itinerário profissionalizante, se for o caso, ou aprofundar em alguma área acadêmica de seu interesse. Enfim, é assim que funciona praticamente no mundo e em toda a América Latina e o Brasil agora também terá o ensino médio nessa linha. O censo também traçou um perfil dos professores no Brasil. São 2 milhões de docentes em todo o país. A maioria são mulheres, que dão aulas em escolas públicas para ensino fundamental. Em relação aos professores de ensino médio, a grande maioria, mais de 90%, tem o ensino superior completo. Ainda segundo o censo escolar, a inclusão de alunos com deficiências e transtornos de desenvolvimento praticamente dobrou de 2013 para cá. No ano passado, 98% deles estudaram em classes comuns, junto com os outros estudantes. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.